Regras do vôleibol atualizadas para o novo ciclo olímpico que vai de 2021 até 2024. Então se você quer ficar atualizado sobre as regras do vôleibol, fica comigo até o final desse vídeo. Olá amigos e amigas do Dicas Educação Física, eu sou o professor Márcio Costa e antes de começar a falar sobre as regras do vôleibol atualizadas, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar um comentário aqui embaixo que ajuda muito a gente. Muito obrigado! Vamos começar falando sobre a estrutura da quadra de vôleibol. A área de jogo no vôleibol é composto pela quadra de jogo e a zona livre. A quadra de jogo é essa área laranja que vocês estão vendo nessa imagem aqui. E a zona livre é essa área aqui, esverdeada, fora da área de jogo. A quadra de jogo tem 18 metros de comprimento por 9 metros de largura, ou seja, 18 metros de uma linha de fundo à outra da área de jogo e 9 metros de largura entre uma lateral e outra. E a zona livre tem pelo menos 3 metros. Essa parte aqui, esverdeada, por fora da quadra, tem que ter pelo menos 3 metros para o fundo da quadra nos dois lados e para as laterais da quadra nos dois lados. As linhas da quadra de vôleibol possuem 5 centímetros de largura e elas devem ser sempre em cor clara, contrastando com a quadra de jogo, ok? E uma novidade na regra do vôleibol, que vocês já devem estar reparando nessa imagem aqui, vocês estão vendo alguma coisa diferente? Sim, a zona de jogo, a área de jogo está com duas cores diferentes, aqui na zona de ataque e na zona de defesa. Então, na nova regra do vôleibol, isso está oficializado. A área de jogo pode ter duas cores diferentes, como está nessa imagem aqui. E falando agora sobre a rede de vôleibol, a rede de vôleibol tem uma altura de 2 metros e 43 centímetros para homens, no jogo masculino, e 2 metros e 24 centímetros para mulheres no jogo feminino. Lembrando que a rede deve ser medida bem no meio da quadra, tá? Então, aqui, no ponto do meio da quadra, tem que ter 2,43 para jogos masculinos e 2,24 para jogos femininos. Antena, que é esse instrumento aqui que fica colocado na rede de vôleibol, esse equipamento que fica colocado na rede de vôleibol, ela tem um total de 1,80 metros de largura, 1 metro fica para dentro da rede e 80 centímetros fica para fora da rede. A antena é muito importante que ela delimita o espaço de cruzamento da bola. A bola só pode cruzar para um lado e para o outro da quadra por entre as antenas, ok? E os postes da rede de vôleibol possuem de 50 centímetros a 1 metro, aliás, eles ficam de 50 centímetros a 1 metro da quadra de jogo. Além da linha lateral, eles devem ficar posicionados de 50 centímetros a 1 metro e eles possuem 2 metros e 55 de altura. E falando agora sobre a formação de uma equipe de vôleibol, uma equipe de vôleibol composta por até 12 jogadores ou 14 jogadores em competições internacionais da Fai Vibi, que é a Federação Internacional de Vôleibol. Lembrando que apenas 6 jogadores ficam em quadra, eles jogam em quadra, ok? A comissão técnica de uma equipe de vôleibol é composta pelo técnico e até 2 assistentes e o corpo médico de uma equipe de vôleibol é formado por um médico e um fisioterapeuta. E aí a gente tem uma novidade em relação à equipe de vôleibol. O capitão da equipe, como vocês já devem saber, o capitão da equipe é indicado por esse tracinho aqui, que fica embaixo do número. Para quem não sabe, se você olhar uma equipe de vôleibol vai ter um jogador que vai ter esse tracinho aqui embaixo do número da camisa do jogador. E esse tracinho indica que esse jogador é o capitão da equipe. Na regra anterior, o capitão da equipe não poderia ser o líbero. Todos os jogadores poderiam ser o capitão da equipe menos o líbero. Na regra atual tem essa novidade, o líbero pode ser o capitão da equipe também. Falando agora sobre o formato do jogo de vôleibol, como funciona o jogo de vôleibol. O jogo de vôleibol é dividido em sets de 25 pontos, ok? Se um set ficar empatado em 24 a 24, é necessário sempre para ganhar um set abrir 2 pontos de vantagem. Então, a partir do 24 a 24, você tem que abrir 2 pontos de vantagem, né? Então, se uma equipe fizer 26 a 24, essa equipe ganha o jogo. Porém, se o set empatar de novo em 25 a 25, vai ter que abrir 2 pontos. Aí vai a 27 e assim até terminar o jogo, até uma equipe conseguir abrir 2 pontos de vantagem. Vence a partida, a equipe conseguir vencer 3 sets. Então, a equipe venceu 3 sets, ela venceu a partida. Caso a equipe, não, o jogo fique empatado em 2 sets a 2, será necessário o set desempate, que é chamado de tie break no vôleibol. Aí, esse quinto set, que é o set de desempate, é um set de 15 pontos, não de 25 pontos, ok? Mas aquela regra de abrir 2 pontos também vale para esse set de desempate. Então, você tem que abrir 2 pontos de vantagem, mas o set é de apenas 15 pontos, e não de 25 pontos, como é até o quarto set, ok? E agora, pessoal, falando sobre posições e rotação no vôleibol, lembrando que eu tenho vídeos específicos aqui no canal que falam só sobre rotação no vôleibol, se você ficar com dúvida ainda sobre esse assunto, que é um pouco complexo, eu confesso. Então, a ordem de rotação é definida no início de cada set. A ordem de rotação de quê? Os jogadores terão que rodar por essas posições durante o jogo. Então, se o João começou aqui, o Manuel aqui, o Felipe aqui, o Rodrigo aqui, o José aqui e o Elias aqui, então, eles vão ter que manter essa ordem de rotação até o final do set, ok? Então, a posição 1 é sempre a posição do lado direito no fundo de quadra, a posição 6 é sempre a posição do centro do fundo de quadra, a posição 5 é sempre a posição do lado esquerdo do fundo de quadra, a posição 4 é sempre a posição do lado esquerdo da rede, da zona de ataque, a posição 3 é sempre a posição no centro da quadra, na zona de ataque, a posição 2 é sempre a posição do lado direito da zona de ataque. Quando a equipe que recebe o saque ganha o rali, ou seja, ganha a disputa, ganha o direito de sacar e, obrigatoriamente, deve realizar um rodízio no sentido horário. Esse rodízio aqui, pontilhado que essa setinha está indicando. Então, se essa equipe aqui, de vermelho, ganhou o ponto após a equipe adversária ter sacado, essa equipe vermelha somente, a equipe vermelha vai ter que rodar uma posição aqui. Se o João estava aqui na posição 1, ele vai vir para a posição 6. Se o José estava na posição 6, ele vai vir para a posição 5. Que assim, sucessivamente, todos os jogadores vão fazer esse movimento de rotação. O rodízio é feito sempre no sentido horário, como eu falei, e o ocupante da posição 1, após o rodízio, após a rotação, será o sacador. Ou seja, o jogador que estava aqui na posição 2, ele vai vir na rotação, depois de rodar para a posição 1 e ele vai ter que vir aqui para a zona de saque, para realizar o saque, ok? E agora falando sobre os toques na bola em um jogo de vôlei. Toques da equipe, pessoal. Cada equipe tem direito a dar 3 toques além do bloqueio. Então, o toque no bloqueio da equipe não conta e a equipe tem direito a dar 3 toques no momento de lançar a bola de volta para a quadra adversária, ok? Toques consecutivos no vôlei. Presta atenção. Não é permitido toques consecutivos do mesmo jogador, exceto no primeiro toque da equipe, numa mesma ação de jogar a bola. Então, não é permitido que essa jogadora aqui, essa líbero aqui, ó, de preto, toque na bola duas vezes consecutivas de forma intencional. Mas, no primeiro toque da equipe, ou seja, quando ela estiver recebendo o saque, quando ela estiver defendendo um ataque adversário, se a bola bateu no braço dela, depois bateu no rosto, bateu no braço e bateu no ombro, alguma coisa nesse sentido, isso será permitido. A arbitragem vai deixar o jogo prosseguir se isso aconteceu de forma não intencional, ok? E a condução no vôleibol também não é permitida. Você não pode carregar, segurar, empurrar a bola. Você tem sempre que bater na bola, golpear a bola com qualquer parte do corpo, porque isso é permitido no vôleibol, ok? E falando agora sobre invasão no vôleibol, preste atenção, durante o bloqueio, o bloqueador pode invadir a rede por cima, durante ou após o golpe de ataque. Por que eu destaquei esse durante aqui? Porque isso é uma nova regra. Antes, o bloqueador só poderia tocar na bola após o golpe de ataque. Agora, a regra permite que durante, ou seja, no mesmo instante, simultaneamente, que o atacante está golpeando a bola para fazer o ataque, o bloqueio já pode encostar na bola, já pode tocar na bola para tentar bloquear o ataque, ok? Não é invasão por baixo da rede. Se o jogador não interferir na jogada ou se estiver com parte do pé ou sua projeção sobre a linha central da quadra. Então, aquela invasão por debaixo da rede, ela só vai existir se ele atrapalhar a jogada ou se ele não estiver com o pé sobre a linha, se ele estiver invadindo totalmente a quadra adversária. E a invasão da zona livre adversária não é falta. A zona livre, como a gente viu lá no começo desse vídeo, aquela parte fora da área do jogo, aquela parte fora da área laranja, se o jogador invadir a quadra adversária pela zona livre, isso não será considerado uma falta. E falando agora sobre toque na rede no vôleibol, a regra diz que não é permitido tocar a rede entre as antenas durante uma ação de jogo. Então, durante uma ação de jogo, entre as duas antenas, você não pode tocar na rede, isso é uma falta. Porém, é permitido tocar qualquer parte fora dos limites da antena, cabo, postes e a própria rede. Isso não é falta. Não é falta quando a bola toca na rede e provoca um toque da rede de um jogador. Ou seja, a bola bateu na rede, a rede foi projetada para frente e tocou na sua mão. Isso não é falta também. E agora vamos falar sobre o saque no vôleibol. A bola deve ser golpeada com a mão ou braço após ser solta ou lançada. Então, a ação do saque no vôleibol deve ser feita com as mãos ou braços. É o único momento do jogo que a regra não permite que se use outra parte do corpo. Então, tem que ser com as mãos ou braço e deve ser solta, deve ser lançada antes desse golpe de saque. No momento do saque, o jogador não pode tocar na área de jogo, inclusive a linha ou sair da zona de saque. Aí você vai me perguntar o que é a zona de saque, professor Marcio. A zona de saque é isso aqui. Está vendo aqui atrás da linha de fundo, esses dois pontinhos aqui, esses dois tracinhos dos dois lados? Então, isso delimita a zona de saque. Então, a zona de saque é toda essa área aqui. Então, durante o golpe de saque, o jogador não pode nem pisar na linha, muito menos invadir a zona de ataque, só depois que fizer o golpe de saque. Ok? Então, voltando aqui, o saque deve ser realizado em até 8 segundos. Isso é muito importante após a autorização do árbitro. Falando agora sobre substituição no vôlei, uma substituição no vôlei é toda a troca entre dois jogadores que não envolve o livro. Substituição do livro não é considerado substituição. O jogador pode ser substituído e retornar uma vez por 7 na mesma posição. Então, o jogador que entrou, começa a 17 aqui, ela pode entrar no jogo e depois ser substituída pela mesma jogadora, essa camisa 4, que a substituiu. Isso uma vez só. Então, o jogador pode entrar e sair da quadra uma vez ou ele pode sair e voltar para a quadra uma vez por 7. Ok? Um reserva pode entrar no jogo uma vez e ser substituído pelo mesmo jogador. Foi o que eu já falei aqui. Todo jogador só pode entrar e sair da quadra uma vez por 7. E falando agora sobre o jogador líbero ou a líbero de vôleibol, o jogador especialista em defesa, a função do líbero principal é defender, o líbero não pode sacar, bloquear ou atacar acima da borda superior da rede. Então, essas ações são limitadas em relação ao líbero. Ele não pode sacar, ele não pode bloquear, nem atacar nenhuma bola que esteja acima da borda superior da rede. as substituições envolvendo o líbero. Elas são ilimitadas, ele pode entrar e sair da quadra várias vezes. Elas não contam em relação àquelas substituições que a gente falou anteriormente. Em caso de dois livros, isso aqui é uma novidade da regra, pessoal. Em caso de dois livros de uma mesma equipe, eles podem usar uniforme de cor diferente. Então, aqui, ó. Essa equipe aqui de branco tem essa líbero aqui com uniforme azul. Se essa equipe tiver dois livros, duas líberos, a outra líbera pode ter um uniforme de outra cor. Por exemplo, laranja, um uniforme de cor laranja, que pode ser diferente do líbero principal que está em quadra e tem que ser diferente dos outros jogadores da equipe. Então, a nova regra é que uma situação que uma equipe de vôleibol pode ter três cores de uniforme diferente. Lógico que não pode atuar dois livros em quadra ao mesmo tempo. Quando um livro está em quadra, o outro livro da equipe, obrigatoriamente, tem que estar fora de quadra, ok? Uma das grandes novidades nas novas regras do vôleibol para esse novo ciclo olímpico é a equipe de arbitragem. E agora, tem o primeiro árbitro, o segundo árbitro, como já tinha anteriormente, porém, agora tem o árbitro de desafio, que é um árbitro específico que vai atuar na cabine de desafio, que também é uma novidade. Não tinha cabine de desafio, agora tem uma cabine de desafio no vôleibol. O árbitro reserva, que também não existia agora no vôlei, tem o árbitro reserva. Ele sempre vai servir para substituir o segundo árbitro, num jogo de vôleibol, por exemplo, o primeiro árbitro não vai poder continuar no jogo, o segundo árbitro passa a ser o primeiro e o árbitro reserva entra no lugar do segundo árbitro. Ou, o segundo árbitro mesmo não pode continuar no jogo, ele sai e o árbitro reserva substitui o segundo árbitro. E o apontador, que já tinha anteriormente, e os quatro juízes de linha, que também já tinha anteriormente. E outras novidades na regra do vôleibol para esse novo ciclo olímpico são as substituições excepcionais de jogador expulso se uma equipe já fez as substituições regulares. Como eu falei lá sobre as substituições, imagina uma equipe que já fez todas as substituições regulares a qual ela tinha direito e tem um jogador expulso. Nesse caso, na regra anterior, o jogo teria que ser terminado por equipe que ia ficar com menos um jogador. Agora não. Agora a regra do vôleibol permite que a equipe faça uma substituição excepcional do jogador expulso caso ela já tenha feito todas as substituições regulares. Também é permitido recuperar a bola sobre a mesa do apontador anteriormente, na regra anterior. Não era permitido recuperar a bola se ela estivesse sobre a mesa do apontador. O jogador não poderia recuperar a bola naquele local do jogo. A nova regra do vôleibol também acabou com a área de penalidade que quase ninguém sabe que isso existia no vôleibol. Existia uma área de penalidade para o jogador que fosse expulso ou membro da comissão técnica que fosse expulso ele ia para essa área de penalidade que ficava ali atrás dos bancos de reserva. E também dois pedidos de tempo de descanso são permitidos esses tempos de descanso de 30 segundos por equipe por sete de jogo. Aqueles tempos técnicos que existiam no oitavo tempo e no décimo sexto tempo aqueles tempos técnicos que a gente chamava de tempo da televisão eles não existem mais na regra do vôleibol. E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples rápida e gratuita deixando o seu like nesse vídeo fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal você pode fazer isso clicando no botão valeu aqui embaixo a partir de apenas dois reais. Ou ainda se tornar um membro assinante um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de 14,99 mensais você terá direito a vários privilégios como selos fidelidade emojis personalizados acesso antecipado aos nossos vídeos vídeos exclusivos para membros ter seu nome citado em nossos vídeos dentre outros benefícios. então pessoal vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte também o nosso canal no Telegram e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física Dicas Educação Física Dicas Educação Física Dicas Educação Física Dicas Educação Física